Olá, 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 piscianos e piscianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem, eu sou Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico, integrativo e oraculista, fundador aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de peixes. Lembrando a vocês que como são coletivas e intuitivas, não vai ressar com todos, nem tudo vai ressar com a nossa energia, pegue para você somente que é seu e assista também o seu signo ascendente e o seu signo lunar aqui no canal Espaço Gratidão. Queridas almas infinitas de luz, essas leituras são destinadas a quem possui só o Lua ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de peixe. Porém, se você, querida alma infinita de luz, tem algum outro aspecto forte no signo de peixe, ou se você está aqui para saber de um pisciano, ou de uma pisciana, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas infinitas de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para que o canal continue se desenvolvendo, para que o canal continue crescendo e assim alcançando cada vez mais e mais pessoas com essas mensagens de Porta Pé, Esperança, Luz, Amor, Pascura e Prosperidade, ok? Querida alma para você que tem aí o desejo de uma consciência particular comigo, o meu contato está na descrição do vídeo, é só me chamar e a gente agenda a sua consulta, ok? Queridas almas infinitas de luz, conexão agora, nesse momento, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, quais suas energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamento para o coletivo do signo de peixes? O que piscianos e piscianas precisam saber, precisam fazer, podem esperar nos próximos dias? Qual a mensagem para piscianos e piscianas? Ha! 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 Dez de ouro e o sol. Tem uma realização muito grande aí, prosperidade através de algo novo que surge na vida de peixes, tá? Procura prestar atenção, olhar com clareza para as coisas, estude todas as situações. Aqui, podemos estar falando de realização profissional financeira? Sim, na verdade, na verdade, eu costumo dizer que essa carta representa a dedicação, o empenho. Então, aquilo que você está se dedicando, se empenhando, vai te trazer aí uma realização. De repente, você está se dedicando a conhecer alguém, a manifestar um relacionamento. Você está se dedicando a, de repente, desenvolver um trabalho, uma profissão, procurando um trabalho, né? Ou querendo abrir o seu próprio negócio, não interessa. Aquilo que você está se dedicando, tem realização, tem prosperidade, tem iluminação, tem o aval de sucesso da espiritualidade para você, pisciano, pisciana. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Energia para peixes, energia. Procura meditar diante das coisas. A semente já foi plantada. É hora de você, pisciano, pisciana, relaxar. Cuidar um pouquinho mais de você, né? Está na hora de tirar um tempo para você, né? Porque vem aí uma colheita. Eu vejo, inclusive, muito de você, diante dessa situação, dessa energia a qual você está se dedicando, se empenhando. Eu vejo você conseguindo descansar, respirar, depois de um tempo trabalhando, se esforçando aí muito. Porque chega a tua recompensa. Chega o teu fruto maduro. Para muitos, pode ser afetivo amoroso? Pode. Para outros, pode ser uma parceria, uma sociedade? Pode. Para outros, pode ser. Simplesmente, aí, há uma recompensa, um fruto maduro que chega na vida de peixe para trazer equilíbrio e harmonia emocional? Sim, pode ser também. Então, presta atenção, porque essa é a primeira energia na leitura aqui, principal de peixe. Eu vejo peixe descansando, relaxando, conseguindo ficar em paz depois de um tempo aí, né? Trabalhando, se empenhando arduamente em algo. Energia, né? Porque vem a recompensa. Muitos de vocês aí, né? Conseguindo encontrar uma solução, né? Vivendo, né? Conseguindo enxergar aí o pássaro branco através de uma energia que chega de maneira intensa, transformadora na vida aí de piscianos e piscianas. É hora de parar de ficar pensando negativo, é hora de se aliviar da ansiedade. Calma, o trabalho já foi feito, a semente já foi plantada. Não há por que ficar pensando negativo, não há por que ficar achando que não vai dar certo. Não há por que ficar sofrendo por antecipação, porque vem uma energia, sim, na vida de peixes. Conseguindo fazer peixes, parar de enxergar só pássaros negros e enxergar o pássaro branco aqui. Enxergar aí essa nova energia, essa solução, né? Essa pás da qual tanto peixes procura, busca. Tem uma energia que o cavaleiro de paus fala de algo aí, de uma energia que chega trazendo transformação com intensidade, com profundidade e rápido. Não demora. Então, acalma seu coraçãozinho, né? Isso vai trazer a você de volta a autonomia, a autoridade sobre a sua vida. Eu vejo você sentindo aí um verdadeiro imperador. Eu vejo você sentindo uma realeza. Eu vejo você conseguindo, né, determinar. Determinar aquilo que você deseja, tá legal? Opa! Quatro de paus. E a rainha de copa. Tem uma conquista aqui, mas sabe o que acontece? Sabe por que peixes tá pensando tão negativo? Porque não acredita no teu merecimento. Aqui nós estamos falando de uma parceria. Eu tô falando que muitos piscianos ou que estão se empenhando num relacionamento, ou pra encontrar um relacionamento, ou estão se empenhando pra montar o seu próprio negócio em parceria com alguém, em sociedade com alguém. Eu vejo uma conquista, eu vejo uma celebração aqui, eu vejo você levantando as mãos pro céu e agradecendo. Eu vejo uma cura emocional acontecendo aqui. Mas você também precisa, né, acreditar que você merece toda essa celebração, toda essa prosperidade, todas essas coisas boas. É hora de você se amar mais. O Zé Namorado também fala sobre se amar. Há aqui uma escolha a ser feita? Sim, tudo é escolha. Tudo na vida, o tempo todo a gente tá fazendo uma escolha. Eu escolhi estar aqui, você escolheu estar aí. Isso é uma escolha. Presta atenção nas coisas que você vai fazer e procure fazer escolhas, pautadas naquilo que vai nutrir o teu coração verdadeiramente de felicidade. E se de repente você perceber no meio do caminho que errou, não tem problema, dá a minha volta e volta pra trás. Tá feito. Não tem problema. Tem uma energia aqui, tem transformação na vida de peixes. Eu vejo os peixes aqui realmente levantando as mãos pro céu e agradecendo porque chega aí um período, né, depois de ar da luta, depois de muito empenho e dedicação, né, de muitas noites mal dormidas, vem aí uma conquista na vida de peixe. Mas é preciso que peixe realmente acredite no seu auto-melecimento e principalmente que pare de ficar pensando negativo porque eu vejo piscianos e piscianas aí pensando muito negativo, ok? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações, Crowley e Tote, qual é a mensagem que vocês desejam transmitir aí ao coletivo do signo de peixe? Peixe, vamos lá, salve o universo, salve a luz, salve o amor, energia para o coletivo de peixe, vamos lá, salve. Universo, o que vocês desejam transmitir mais a piscianos e piscianas? O que mais que eles precisam saber? Salve, vamos lá. Pagem de pau e o sete de ouro. Talvez haja aí a necessidade de uma iniciativa, tá? Para alguns aí, a necessidade de colocar empolgação e ânimo naquilo que vocês estão fazendo, tá? Mas, apesar de não ser um site de espada, são sites de ouro, e termos uma página de pausa aqui, aqui, eu vejo muito mais como um alerta, o universo falando assim, calma para não tomar nenhuma atitude impulsiva, calma, para você não se auto-sabotar, porque a semente foi muito bem plantada, não fique pensando que não deu certo, porque já deu, aqui é seis de ouro, é sucesso, é abundância, é prosperidade na vida de piscianos e piscianas, toma cuidado para não tomar nenhuma atitude impulsiva, toma cuidado para não se auto-sabotar, toma cuidado aí com as suas escolhas, com as suas atitudes, ok? Energia para piscianas e piscianas, uau, vamos lá, dois de copas e a morte. Dois de copas e a morte. Para alguns aqui, nós estamos falando de finalização de uma relação, tá? Talvez até de um afastamento, tá? Para outros, nós estamos falando de um encontro de almas, depois de uma finalização, depois de um renascimento, depois de uma morte do velho peixe, para o nascimento de um velho peixe, tanto que nós temos aqui um, dois de espadas. Eu não sei qual que é a situação que você está precisando finalizar, ou o que está acontecendo, se a relação sua está tóxica, se você está vivendo uma relação tóxica, o universo está falando, acabou, faça a sua parte, sai desse impasse, toma a sua decisão e segue em frente. Se você não está numa relação tóxica, e aqui nós podemos estar falando, inclusive até, não somente de uma relação afetiva amorosa, podemos estar falando, apesar de ser um dois de copas, pode ser assim uma alma gêmea, alguém com quem a gente é sócio, alguém com quem a gente é parceiro e tal, tá? Mas aqui eu vejo muitos aí tendo um encontro de alma a partir de uma finalização, outros equilibrando e harmonizando o seu campo emocional através da finalização. E essa finalização pode ser, inclusive, dessa energia negativa que vocês estão vibrando, a necessidade de você tomar partido de algo, porque as coisas vão melhorar. O universo pedindo para que você, pisciano, pisciana, acredite mais na sua força, acredite mais no seu potencial, você não abre de ouro diante disso que você está se empenhando, se dedicando. De repente você está numa relação em que o outro não está permitindo que você se dedique, se empenhe, tá? Então, de repente, tem uma finalização, mas aqui eu vejo aqui o fim de um ciclo na vida de peixe e pode até ser o fim dessa escassez, o fim da solidão, o fim aí de pensamento negativo, o fim de questões, experiências tóxicas na vida de piscianos e piscianas. A leitura, a carta central da leitura de peixe é o nove de ouro. Isso que você está fazendo vai trazer uma recompensa muito, muito, muito grande para você. Isso que você está se dedicando e se empenhando, é o que vai trazer o que? Movimento. Movimento na vida de piscianos e piscianas. Presta atenção, porque as coisas estão paradas, porque você não está enxergando as coisas como elas são. É hora de enxergar as coisas de uma maneira diferente para que você consiga enxergar as soluções, consiga ter uma nova ideia. Para muitos aí, as coisas se movimentando através de uma nova ideia, de um novo começo, de uma nova consciência. E mais uma vez aqui, você é pisciano, pisciana, indeciso em relação, de repente, até a deixar um fardo para trás, deixar algo que sobrecarrega peixes para trás. E aqui, você ficou medo de fazer uma escolha errada. Então, presta atenção, porque o universo está dizendo que você está com muito pensamento negativo. É a necessidade aqui, há a necessidade de você trazer aí um novo começo, algo novo, ao fim de um ciclo na vida de peixes. Está legal? Salve cigano, salve cigana, salve santa saracari, op, tchau, rio, salve cigano, salve cigana, salve santa saracari, op, tchau, rio, salve cigano, pablo, salve, salve todo o povo do oriente, povo da prosperidade, povo da alegria, salve o universo, salve a luz, salve o amor. Presta atenção, a leitura, a carta central da sua leitura é um nove de ouro. Não precisa de despreocupação. Confia, confia. E vocês reparam que a única, o único arcano maior que saiu aqui na mesa pra vocês foi enforcado. Esse sacrifício que você está fazendo não vai ser em vão, tá? Mas tem algo aí que precisa ser finalizado. Ficar pensando negativo é em vão. O universo te convida a enxergar as coisas de uma maneira diferente pra que as coisas aconteçam e se materializem e se estabilizem na vida de vocês e que uma nova ideia, um novo começo, algo que traz uma coroação até vocês aconteça. Porque existe algo maravilhoso na vida de peixes pra acontecer. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador. Ciganos e cigana, qual a energia aqui? Tem uma comunicação aí que traz um altar de voo, traz uma liberdade, né? Tem aqui uma parceria muito positiva, muito próspera. E o universo fala pra que você seja esperto, esperta, astuta, astuto, pra você não perder essa oportunidade de alçar esse voo, de fazer essa parceria, de alcançar essa liberdade. E aqui nós estamos falando de liberdade material, financeira, profissional, tá? Nós estamos falando aqui de algo pra você, pisciano, pisciano relacionado ao teu campo profissional pra grande maioria de vocês, pra algum aqui, pode ser uma realização afetiva amorosa? Pode, pode, pode até ser. Pra alguns, pode até ser o fim da relação, né? Temos um, dois de copas aqui clareado pela morte. Então, presta atenção, analise os fatos pra que você faça a escolha melhor, mais prudente, mais correta pra você. energia pra peixe, energia pra peixe, vamos lá, energia pra peixe, pra energia, ciganos e cigana, qual é a mensagem pra peixe? O que eu tô falando pra você? os peixes e a cruz, uma vitória, né? Depois de muito trabalho, depois de muito empenho, muita dedicação, uma grande vitória no campo financeiro, material, da vida de peixe. Peixe está em alta na questão de dinheiro nesse mês de janeiro, semana passada, a leitura foi espetacular. Eu vejo uma novidade, eu vejo um crescimento, aí, eu vejo aí um desenvolvimento, um amadurecimento na vida de peixe. Eu vejo peixes, de repente, comprando aí um bem material, peixes, de repente, aí, comprando uma casa, um carro, né? Ou, de repente, peixes até ganhando uma boa quantia de dinheiro, tá? Existe aí uma finalização, existe um fim, existe um renascimento, existe uma transformação aqui e aqui, nós estamos falando principalmente, tá? Presta atenção que, de fato, não tem finalização aqui, necessariamente, de algo afetivo amoroso. O que tem é a finalização de desequilíbrio emocional e a finalização de desequilíbrio mental. Aqui, o universo tá falando da finalização de um problema, de uma confusão que acontece aí, né? Que algo aí, muito mais rápido do que vocês podem imaginar, simplesmente, finalizando e trazendo o renascimento. Tem uma nova fase na vida de peixe. Foca naquilo que você quer, foca no seu objetivo, foca no seu sonho, foca em um lugar em que você deseja chegar. Salve, universo! Salve, cigano! Salve, cigano! Salve, cigano! Salve, cigano! Opa! O que que eu tô falando? O fim de um problema, o fim de um desafio, o fim de uma, de uma confusão pra algo novo e próspero que chega na vida de peixe. Pra algo novo que traz a estabilidade, raízes profundas, colheitas, abundância, prosperidade, né? Algo que traz aí segurança, mas há necessidade de uma escolha, né? Eu vejo aí alguma, algo sendo destravado, desbloqueado na vida de peixe e também uma grande felicidade, uma grande alegria na vida de peixe através de uma nova ideia, de um novo começo. Então, presta atenção nas escolhas que você vai fazer. Presta atenção nas suas atitudes pra que você não meta os pés pelas mãos, ok? Salve toda a fraternidade branca, mestre de assento, trabalhadores de louros, anjos daicângios, serafins e querubins, elementos e elementais, dirigentes e conselheiros, salve os doze raios sagrados, mestre de assento que apresenta para peixes nesta manhã de quinta-feira. Salve, universo, salve, alui, salve, amor. Vamos lá? Tranquilidade e pacífica. Eu sou a atitude pacífica e harmoniosa. Eu sou a atitude pacífica e harmoniosa. Eu sou a atitude pacífica e harmoniosa. Lembra que eles começaram falando pra você relaxar? Né? Não precisa ficar pensando pior. Não pensa que vai dar errado. Já deu tudo certo. Tem uma conquista linda e maravilhosa aqui pra você. Vamos ver qual que é a mensagem que Tranquilidade e pacífica trazem aí a vocês, piscianos e piscianas. Elohim, Tranquilidade e pacífica. Essa carta mostra que é necessário desenvolver uma atitude mais pacífica e tranquila na forma de conduzir sua vida. Muitas vezes você se deixa levar pelos impulsos emocionais e se impacienta demais com as coisas, alimentando a ansiedade e a desarmonia. Quanto mais você cria essas energias, mais as coisas se complicam e demoram a se resolver. Uma atitude centrada, pacífica, harmoniosa e confiante são necessárias para que você resolva a situação. Cultive a tranquilidade e a paz interior e evite a pressa e a ansiedade. Tudo tem o seu tempo certo. As coisas precisam de amadurecimento para se revelarem. Assim é. Está feito. Está feito. Está feito. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, gratidão pela presença de cada um de vocês. Vejo vocês hoje à noite na live ou na nossa próxima leitura semana que vem. Gratidão infinita e namastê ajo.